Sem fé é impossível agradar a Deus Fidelidade é fruto de fé Fidelidade é confiar É crer em um Deus que não se pode ver Mas que tudo pode fazer Basta apenas confiar Quando cremos de coração Nas palavras do Senhor A Ele entregamos nossa vida Nosso cântico, nosso louvor Ele nos faz livres 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 para amar Para crer e confiar Sem fé é impossível agradar a Deus Fidelidade é fruto de fé Fidelidade é confiar É crer em um Deus que não se pode ver Mas que tudo pode fazer Basta apenas confiar Basta apenas confiar Basta apenas confiar Fidelidade é fruto de fé Música Música Fidelidade é fruto de fé Obrigado.